Fala galerinha, tudo beleza? Franca aqui na área pra mais um vídeozão e começou aí o Festival de Balas da Steam que teve início no dia 25 de setembro e vai até o dia 2 de outubro às 14 horas no horário de Brasília e basicamente são jogos aí que tem a temática de tiroteio e nós vamos conferir aqui cada um desses games os principais destaques na verdade porque são muitos jogos, além disso também tem aqui algumas demonstrações grátis que você pode jogar. Bom, essa aqui é a página inicial aí da promoção Festival de Balas do Steam aqui abaixo você já vai conseguir ver que tem os jogos pra você poder testar e também aproveitar todas as ofertas mas como são muitos eu reuni aqui os melhores destaques e claro, você também pode resgatar aí uma recompensa diária durante toda a promoção, que seria uma figurinha, mas como eu já resgatei a minha, vai liberar somente aí a próxima às 14 horas no horário de Brasília. Então daqui a pouco aí, a 1 hora e 56 minutos, já vai liberar essa nova figurinha então todo dia entra aqui nessa página às 2 da tarde e confere aí se a sua figurinha já tá liberada pra você resgatar Bom, agora chega de conversa e mais delongas, vamos ver o que interessa, que são as promoções E o primeiro jogo que já apareceu aqui na lista de promoções, na minha opinião, é o melhor aqui desse gênero o 20 Minutes to Down, que é um jogo de roguelike de ação muito interessante, custando R$13,00 com 20% de desconto e a oferta vai até o dia 5 de outubro. Lembrando que esse jogo aqui, ele é frenético, tem muito tiroteio do começo até o fim e se você gosta desse jogo aí, tipo Survivors, né, vai curtir também esse game Logo em seguida também temos o Brotato, que é um jogo mais simples, também de arena ao estilo roguelike com aquela visão por cima, custando aí R$13,00 também com 20% de desconto não é o seu menor preço histórico, ele já chegou a custar mais barato antigamente porém aí por R$13,00 vale a pena sim comprar esse game, ainda mais quem curte esse gênero aí de roguelike de ação também temos o Dead Link, que na minha opinião é um dos melhores jogos de tiro em primeira pessoa com aquela temática aí ao estilo Cyberpunk, ele foi lançado recente agora, dia 27 de julho de 2023 eu tenho ele na minha outra conta, eu curti demais esse jogo se você gosta daquele game que tem uma pegada mais aí futurista, vai curtir esse jogo também e ele tá saindo aí por R$37,00 com 25% de desconto a oferta vai até o dia 2 de outubro, um pouquinho mais curta e ele tem uma versão de demo, baixa pra você testar pra ter certeza se você vai curtir ou não o game antes aí de você comprar também temos o Rooney, que é mais um bom jogo aí ao estilo Cyberpunk com muita ação e aventura, com aquela câmera por cima ao estilo aí Cyberpunk tem aqueles gráficos mais voltados pro futurismo, custando R$11,00 com 80% de desconto também temos o Demon's Tilt, que é um jogo de pinball, na verdade, muito frenético inclusive ele já ficou de graça lá na Epic Games Store, se você não conseguiu resgatar agora ele tá em promoção aqui, custando aí um preço de R$18,00 que é muito bom pelo que ele entrega, é um jogo muito interessante principalmente pra quem gosta de jogos de pinball e na versão base aí dá pra você se divertir também bastante também temos aqui o Atomic Crops, mais um bom jogo indie aí saindo por R$9,00 com 80% de desconto também temos o Mega City Policy, que é um jogo que tem gráficos retrô ao estilo roguelike também se você curte aqueles jogos antigos, vai gostar desse game ele tá custando na versão base R$37,00 com 20% de desconto também temos o Project Arlock 2, que é um jogo retrô com gráficos aí em 2D, que lembra até mesmo aquele jogo Quake, antigo da Bethesda ele tá muito bonito esse game, ele tá custando na versão base R$24,00 com 25% de desconto e se você gosta desse estilo de jogo aí mais retrô, com uma pegada bem mais rápida com certeza vale a pena aí comprar Modern Gunship também entrou na promoção, acredito ser um dos melhores jogos de tiro também em primeira pessoa, com aquela temática mais cyberpunk custando na versão base R$14,00 com 80% de desconto Spell diz que é mais um jogo de roguelike de ação ao estilo Vampire Survivors, por exemplo porém, esse aqui você consegue ver aí o seu personagem de cima pra baixo mais detalhado, não é tão pequenininho aí quanto os demais jogos de survival ele tá custando aí na versão base R$37,00 com 20% de desconto lembrando também que tem uma versão de demonstração baixa aí pra você testar pra ver se você vai curtir o game antes de você comprar mas já adianta, esse jogo ele é viciante tem muitas armas, muitas magias pra você poder combar e sem dúvidas, por esse preço aí, vale a pena aí comprar e também temos o primeiro Project Arlock esse foi lançado em 2018 tem muitas avaliações positivas na Steam ele tá custando R$5,00 na versão base com 77% de desconto lembrando aí que ele também tem uma versão de demo eu aconselho vocês a baixarem, testarem pra ver se vocês vão curtir o game antes de comprar mas já adianta, se você curte jogos ao estilo Quake, ao estilo Doom vai gostar desse jogo também e agora temos o Kills Squad que é uma grata surpresa que conheci esse ano ele foi lançado em 2019 é um excelente hack and slash também com aquela visão por cima eu curto bastante esse estilo de jogo porém as magias me encantaram, cara esse jogo é muito bom custando R$23,00 com 60% de desconto a oferta vai até o dia 2 aí então corre pra poder aproveitar eu queria que esse jogo fosse mais espalhado aí pra mais gente poder jogar porque realmente é um jogo muito bom e agora temos o Hellfire que é mais um jogo também ao estilo arcade que tem aquelas navinhas ao estilo jogos antigos mesmo que você ia passando as fases, metendo bala simplesmente com aquela câmera rolando aí lateralmente ele tá custando aí na versão base R$21,00 com 20% de desconto também temos aí mais um jogo bom chamado Gridland custando na versão base R$32,00 com 10% de desconto inclusive tá no seu menor preço histórico e tem uma versão de demo baixa aí pra você testar antes de você comprar o único problema é que esse jogo não tem em PT-BR somente em inglês Anvil também entrou na promoção inclusive eu joguei esse jogo lá no Xbox Game Pass cara, esse jogo é muito bom ele também tem aquela visão por cima é ao estilo roguelike você vai aí matando os bichos que vão aparecendo e é bem difícil já digo de passagem pra vocês ele tá custando aí R$33,00 com 30% de desconto tem uma versão de demo baixa pra você testar antes de você comprar e com certeza por esse preço aqui dá pra levar pra casa é um jogo muito bom você vai zerar ele em cerca de 4 a 5 horas então é bem rapidinho e vale assim cada centavo seu investido Soul Stone Survivals acredito que é um dos mais aí jogados e também mais famosos jogos ao estilo Survivals esse aqui nem preciso falar muito é um excelente jogo custando R$22,00 com 25% de desconto e a oferta vai até o dia 2 de outubro e agora tem um jogo também que eu conheci ele se ano ele foi lançado em 2015 já faz muito tempo chamado Guns Gore e Cannoli é um jogo de câmera lateral em 2D também com muita panca da areia e tiroteio do começo ao fim ele utiliza diversos tipos de armas muito legais um que lança fogo outro que atira que nem um doido das metralhadoras na verdade e esse jogo é interessantíssimo custando R$7,00 com 60% de desconto e a oferta vai até o dia 2 de outubro também e se você gosta de jogos antigos aí em 2D com aquela câmera lateral vai curtir esse jogo também também temos o Huntdown que é mais um jogo com câmera lateral é estilo gráficos retrô também repleto de chuvas de balas como o próprio nome aí do evento da Steam já diz tem avaliações muito positivas batendo 90% aí na Steam ele tá saindo por R$11,00 com 80% de desconto confesso que eu não conheço esse jogo muito bem mas acho que eu vou pegar ele para testar ainda mais aí sendo em 2D com aquela câmera lateral eu curto demais esse estilo de jogo e por último temos o Dusty e Neon que é um excelente jogo de Rokely com tiro aí também daquela câmera por cima eu não conheci esse jogo inclusive foi lançado agora em fevereiro eu já vou pegar ele para poder testar ele tá saindo aí por R$29,00 pela metade do seu preço 50% de desconto as avaliações são neutras mas não temos tantas pessoas assim avaliando cerca de 130 pessoas só mas por se tratar de um jogo indie olha eu acho que vale a pena demais aí você comprar bom garaninha chegamos ao final de mais um vídeozão espero que vocês tenham gostado não esquece o like se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui lembrando que na descrição como sempre eu deixo outros vídeos para vocês como sugestões depois passa lá e confere eu vou ficando por aqui nos vemos em um próximo vídeo um grande abraço valeu e fui um grande abraço